Da horta direto para o consumidor, a feira na Benjamin Constante é uma tradição. Há décadas incentivo o produtor rural do município. Já vendo há 30 anos aqui na feira. Eu sou um dos fundadores da feira, começamos a vender em 1983. E de lá, uma sequência, continuamos aí, produzindo e vendendo. Variedade não falta por aqui. O seu Euclides não deixa de ir à feira toda semana. Encontra tudo o que precisa e com aquela qualidade. Produtos de qualidade, verdura fresca, frutas, carne, tem de tudo aí. Você está aí toda semana? Todo sábado. Na feira, sobram elogios para os produtores, que vendem tudo a um preço mais baixo do que no mercado. E com boa saúde, né? Porque a gente pega os produtos bem fresquinhos. E o preço também não é caro. É muito bom. Os feirantes mais jovens também estão satisfeitos com o negócio. Vendem muito bem. Sempre vendemos bem aí. Vendemos bastante aí. Tem muita variedade, né? Tudo que é tipo, né? A feira não tem só hortifrutis. Aqui, uma infinidade de produtos. Nesta banca, o pão, bolachas para diabéticos também, sem açúcar nenhum. Eu vou começar com a Thelma, que está cuidando aqui dessa banca. Thelma, o que você oferece aqui para as pessoas que vêm na feira, no sábado, na quarta-feira? A gente oferece um produto caseiro, uma coisa de qualidade, né? Tem os biscoitinhos também aqui. Preço bom? Preço bom. Com certeza. Vende bem? Vende. Já fizemos nossa freguesia bem, graças a Deus, tá? Temos uma boa venda. Tá certo. E aqui, ó, do outro lado, para você que gosta de um salgadinho, aquele pastel frito na hora, tem também essa banca do pastel. Como é que é esse pastel aí? Tem de vários sabores? Tem vários sabores, sim. A nossa gama de produtos é bastante extensa. Qual que mais vende? O carro-chefe sempre é o de carne, né? Carne e queijo é o que mais vende. Nós temos carne e queijo de frango, de palmito, tem os pastéis com dois sabores. Então, o que mais vende mesmo é o de carne. A feira acaba deixando todo mundo satisfeito. A feira é bom. O pessoal, Ponta Grossense, tem contribuído muito sempre, vem na feira. Ou mesmo hoje, que esse dia de chuva, assim, a feira tá bombando, tá fervendo, tá bom de vender, viu? Então, nós ficamos felizes. Assim, produzimos bastante também, pra atender todo mundo aí. Tchau. 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 Tchau.